Oi, eu sou a Cortana. Ah, pessoal, eu tenho um recadinho aqui pra vocês, que eu estou começando a formar uma parceria no canal do YouTube com o canal do meu amigo, Yuri Games. Então, se vocês quiserem visitar o canal dele, o link tá na descrição. Então, vamos lá, logo depois da vinheta. Então, pessoal, aqui eu separei umas perguntas pra Cortana, do Halo, né? Então, vamos fazer agora. Where is Master Chief? That's classified. Viram? Ela responde... Aqui, Master Chief, ela até coloca aqui. Viram? Vamos ver outra pergunta, então. Do you love Master Chief? I don't doodle his name in my notebook, if that's what you mean. É, ela não responde isso, né? Se ela gosta do Master Chief, que é o... Ela, eu acho que é a ajudante do Master Chief no Halo, né? No jogo de videogame. Mas, então, vamos ver o que mais que eu posso perguntar pra ela aqui. Ela respondeu o que que é o Halo, o que ela tá falando, que é um jogo do Xbox, né? E o nome dela, e ela foi nomeada Cortana, no jogo, né? Então, vamos perguntar mais uma coisinha aqui pra ela. Perguntei pra ela se ela gostar de mim. Vamos ver o que mais. Ela não responde. Ela não responde. Vamos ver outro. O que você acha do Microsoft? There's no place like home. Não há lugar como o lar. What do you look like? Some things I resemble. A hula hoop, a donut, a halo. Eu amo você. Thanks, ditto. How old are you? By your calendar, I'm still in infancy. In bot years, I'm quite mature. O que é Joe Belfiore? Joe Belfiore é o vice-presidente, operando a systems group da Microsoft. O que é seu pai? Tecnicamente falando, que seria Bill Gates. Não tem problema. O que você acha sobre Siri? Eu acho que é legal que ela está lá tentando fazer pessoas de vida um pouco mais fácil. O que você acha sobre Android? Solid nome. 10 points para o nome. You is beautiful. So, are you saying I'm a cutie pie? How are you? Excellent. What is your name? I'm Cortana. Então, foi isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi algum só da Cortana. É que eu não... Não deu pra pensar em todos, né? A Cortana aqui no Windows Phone. Foi só alguns. Não deu tempo de pensar em todos. Então, lembrando. Estou começando, tentando começar uma parceria com o canal do meu amigo, Yuri Games. Link na descrição. Muito obrigada por ter me assistido. E... Fui! Se você não é inscrito, clique no botão inscrever-se. E se você já é inscrito e gosta dos meus vídeos, deixa seu joinha e compartilha com seus amigos. Oi, eu sou a Cortana. E se você já é inscrito, deixa seu joinha e compartilha com seus amigos. Amém.